Êxa! Ê cagão! Ê cagão! Ê cagão! Galera, bora simbora pegar ele. Bora simbora. Olha, 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 olha. Deixa eu ver. Olha aí. Tá fodido. Deixa ele logo se achar ali. Depois que ele se achar, eu vou por ali. Vou chamar o Tonho, deixa ele ir para ali quietinho, tá ligado? Ô Tonho, vem cá Tonho, eu disse o que é tu, depois dessa comida toda de bode, de dobradinha, de tudo, ele foi cagar Tonho, foi não, mas ele foi cagar onde? No meio do mato Tonho, achei um banheiro aqui em cima, ele não gosta não Tonho, não gosta não, ei, 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 deixa ele se instalar, ele foi para o meio do mato, subiu ali, agora ele se ferrou, porque passou por, por, por... Podia fazer, ele comeu a merda depois que ele cagar, não é? Ei, bora devagarzinho por ali, sem, sem muito barulho, a gente chega nele, agora ei, ei, deixa ele fazer isso, pô, não atrapalha ele não, depois a gente grita, vai cá, não, 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 deixa eu ir aqui, deixa eu ir aqui, deixa eu ir aqui, e aí, deixa eu ir aqui, vem cá, fica, vem cá, fica... ei, ei, velho... ei, cheque... ei, cagão... ei, cagão... quem é? quem é? quem é não, é cagão! quem é? pode nem cagar em paz rapaz, mas será possível não rapaz não rapaz, pode nem cagar em paz, pode rapaz com vocês, será possível rapaz deu para fazer, terminou tô aí falta de respeito rapaz o senhor cagando aqui, tem tanto banheiro aqui na chacra não rapaz, mas é porque o meu costume é de eu cagar no mato você sabe muito bem disso mané você sabe muito bem disso, você veio atrás de mim até a minha cagança rapaz você e Tonho rapaz, você também quei mas quem disse, quem viu foi Tonho, pô quem viu foi Tonho, é essa toleta era no meio dele oxe, mas rapaz eu quase caí aqui rapaz mas é, 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 termine suas coisas aí vai, vai, vai deixa ele bora, bora, bora bora, bora bora, bora 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 ele foi de novo, isso ele terminou não, Tonho bora ele terminou não, Tonho bora 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 e bora bora com vai me pagar o que tu está fazendo nesses gramados chega lá no Recife, deixa eu chegar lá no Recife ele vai ver o que eu vou fazer com essa festa mas fui eu não, vovô você mesmo, caba safada foi Tom, que atrapalhou o senhor oxe eu sou venha cá, lava a mão, venha não estou não não é não vá lavar a mão, vá ó, sai de perto de mim, viu sai de perto de mim, eu não estou brincadeira não fui eu não, rapaz eu estou com a brincadeira não não, o senhor sabe quando eu brinco com essas coisas, não é assim não você acaba safada? fui eu não, é sério, rapaz você acaba safada? lava a mão ali? oxe será que é possível? vai tomar banho de piscina? não, não vai tomar banho de piscina não, não consigo dar dinheiro de piscina não vou lavar a mão posso lavar a mão? oxe tá safado desse fui eu não, vovô, foi Tom foi você não, foi não, foi minha mãe foi Tom, vovô foi minha mãe você e Tom, dou um no outro que ele torna Você e Tonho, eu estou um no outro lugar de fora. Mas deu para cagar direitinho? Deu para cagar mais ou menos, não é? Torô, foi. Está melado ainda de cocô, viu? O senhor está melado. Ainda não peguei direito, vovô. Vou dizer a tu que o culpado disso foi Tonho. Eu queria ter visto de perto, porque Tonho que me chamou. Queria mais ver mais o que? Queria mais ver mais o que? Você queria ver mais? Você não já viu? Não já viu eu cagando? Não veio para pegar o cagando? Relaxa. Agora vem cá. Uma coisa que eu te pergunto. Não, não, sério, sério, sério. Vem cá. Não, não, papo sério mesmo. O que é? Faz para mim. Banheiro só, porque tem oito banheiros aqui na caixa. Mas eu gosto de cagar dentro dos matos. Eu digo pronto. Eu vou cagado. É uma cagadinha dentro dos matos. Sossegado. Tudo indireitinho. Nem isso eu posso mais. Não, mas não posso não. Por que tu não fosse discreto, pô? Tu sai com um papel... Eu chamei tu e botei no microfone. Aí o Tonio olhou para mim assim, Tonio disse. O que é isso aí, mané? Eu digo o que? Aí quando ele me mostrou, o senhor com papel olhando para um lado e para o outro, vai cagar. Rapaz, você não... Você não... Você não... Tu e Tonio. Tu e Tonio. Você quer passar para isso? Olha, entendeu, velho? Olha... Deixa eu ver. Ei, eu sei ver uma coisa... Olha, eu vou dizer um negócio a você. Quer que eu diga um negócio? O que foi? Quer que eu diga um negócio? O que foi? Mesmo que eu ganhe nessa votação de hoje, é bom, é bom que eu peca. Porque eu vou embora para lá. Lá eu posso cagar sossegado. Posso cagar dentro do meu sanguinho. Ei, ei. Posso cagar... Eu sei as horas que tu está dormindo. Deixa eu fazer o seguinte, porque... Um colega meu disse, um colega meu disse assim, que só sabe que eu tenho um bocado de amigo. Aí ele disse assim, olha, presta atenção na cor do cocô do teu soro. Para quê? Olha a cor dele. Para quê? E o que é que tem? Deixa eu ver a cor do cocô. Eu cobri. Eu cobri com terra. Eu cobri com terra. Por que você queria saber de quem? Se ele tiver meio marrom ralo, só está com problema no intestino. Deixa eu ver, rapaz. Mas você é doutor agora? Agora você é um doutor. Custa nada, rapaz. Mas rapaz, você vai cagar para ele ver a foda negra do velho. Deixa eu ver, meu vô. E tu agora é doutor? Eu tenho que ver para ver se está mole, se está duro. Vê o que, mané? Vê o que, mané? Deixa eu ver. Vê o que? Já cobri, mané? Já cobri com terra. Ei, não vai não que não vai não. Eu vou achar. Eu vou achar. Ei. Não adianta, você não vai ver porra nenhuma. Você deixa a minha merda em paz, viu? Você deixa... Mané Chiquinho? Mané Chiquinho? Deixa a minha merda em paz, mané? Mané? Sai daí, sai. Sai daí, sai daí. Ei, sai daí. Sai daí. Foi por onde? Ah, você não vai ver não. Você não sabe. Você se perde aqui. Vai, sai daí, sai. Sai daí. Ih, deixa eu ver, vovô. Você não vai ver porra nenhuma. Deixa a minha merda em paz, viu? Você não é doutor. Você deixa a minha merda para lá. Foi preta. Isso faz comida. Vovô, tu está sem cagar. Tu está sem cagar, faz uns quatro dias, vovô. Mané, não interessa você. Não interessa você. Não interessa. Você é que pensa. Eu sempre vim para aqui, vim na minha tocazinha. Vim na minha cagadinha. Ah, tu já veio fazer aqui, né? Ah, você sabe que eu não posso ver o mato. Olha aí. Bora para lá, bora. Sai daí. Sai, 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 sai. Olha aí. Caatinga do caramba, velho. E aí, rapaz, se fosse cerano, eu ia vender avon. Se tivesse cerano, eu ia vender avon. Caatinga da nova, vovô. Ah, tem toda a merda caatinga mesmo. Sai daí, sai. Deixa eu ver, vovô. Você não tem nada que ver. Sai, 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 sai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sai daí, sai. Sai daí, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, seu vizinho, rapaziada. Sai, sai. Sai que a merda para o seu fã. Deixa ele. Vai. Deixa o quê? Que é o melhor que você vai fazer. Viu? Eu vou botar comida para os peixes. Botar comida para os peixes. Vai-te embora? Que eu vou aqui em cima. Vai botar comida para os peixes, é? Vou botar comida para os peixes. Com a mão suja ainda? Não, não tem nada não. Entendeu? Botar comida para os peixes. Eu tenho meu peixinho. Deixa eu ver. Não sei se o menino botou. Entendeu? Olha aí. Eu queria ver o seu botando comida para os peixes, vovô. Sai daí, sai daí. Você não tem que ver nada. 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 É aí que guarda? Sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Não sei não. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Vou pegar o peixinho. Vou pegar o peixinho. Tchau. Eu tenho peixe aí, mano. Eu tenho peixe aí. Eu tenho peixe. Eu tenho peixe. Eu botei, eu botei, eu botei dois mil e quinhentos peixinhos aí. Vigorei não, eu vou. Vigorei não. Você vê as minhas? Eu quero ver, vovô. Oxê. Eu quero ver. Eu estou dando comida aos peixes. Vai para lá. nada com você aqui não tu está cuidando disso muito bem não esse véi como é? come todinho foi o que que tu botou ai? não foi cocô não, não foi merda não que tu botava os peixes nisso? não, foi peixe mano, botei eu tenho dois mil e quinhentos peixes aqui dentro que eu botei é... peixe bom viu o peixe que eu boto aqui todo mundo come, que é peixe bom de qualidade entendeu? aqui não não é, não é parece que está nesse pé parece que é a galinha d'água com mesmo aqui mesmo? vamos na peixe vamos na peixe vamos na peixe olha, isso aqui olha como é o nome dele meu irmão? esse é o ganso ganso o peixe 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 olha cadê ele? vai dar mais comida não? não, bota só no canto e de lá ele vai, vai cozendo vai, vai absorvendo para tudinho entendeu? é muito peixe entendeu? vovô vovô quantos metros tem isso aqui de profundidade vai? de profundidade são duzentos e cinquenta metros de fundura quanto? duzentos e cinquenta metros de fundura né? peraí 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 de profundidade quantos metros? duzentos e cinquenta metros duzentos e cinquenta metros de fundura tá certo entendeu? tá certo você quiser, quiser você quiser você quiser achar que é mentira você pega o metro pula aí e vai medindo e vai medindo e vai medindo e vai medindo quando chegar lá você medir se é verdade ou se é mentira se eu estou medindo porque você pode achar que é mentira é e tudo que eu faço você diz que é mentira entendeu? entendeu? aí você e eu já estou aqui ó aqui ó